O Zona Rei O Zona Rei O Zona Rei Osana Hei O rei do nosso bem caminhar, Santa Maria vem. O rei do nosso bem caminhar, Santa Maria vem. O rei do nosso bem caminhar, Santa Maria vem. O rei do nosso bem caminhar, Santa Maria vem. O rei do nosso bem caminhar, Santa Maria vem. O rei do nosso bem caminhar, Santa Maria vem. O rei do nosso bem caminhar, Santa Maria vem. Se sua vida é o seu bem caminhar, um rei do nosso bem caminhar. Santa Maria, oh vem pro ventre, Santa Maria, oh vem pro ventre, Santa Maria, oh vem pro ventre, Santa Maria. Santo é seu nome, Senhor Deus do Universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador, Santa Maria. Oxalai 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 Ox Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.